Pessoal, a fome e o acesso à alimentação são sempre temas que emergem em sociedades em crise, sejam crises políticas, econômicas, sociais ou uma pandemia do qual a gente vive. Vocês devem estar acompanhando vários grupos da sociedade organizando compras, aquisição de cestas básicas, entrega para aquelas famílias que mais precisam, mas também existe a necessidade do Estado, dos governos, agora, nesse momento, apoiarem essas famílias que mais necessitam. Temos a sorte e o privilégio de poder ter uma casa e de poder estar recluso em casa nesse período de pandemia e nesse período que mais necessitamos de diminuir e achatar a curva de contágio. Porém, muitas populações e comunidades não têm essa possibilidade. Ou não têm casa, ou suas casas não são adequadas suficientemente, ou mesmo não têm acesso algum. E muitas dessas pessoas que estão nas periferias, que são a população em situação de rua, comunidades tradicionais, não têm, nesse momento, acesso ao seu trabalho e sua renda diária, porque são profissionais autônomos, precarizados, são ambulantes, são profissionais do qual, quando param de trabalhar, não recebem nada. E se param de trabalhar e param de receber, em menos de 3, 4 dias não tem mais comida para dentro de casa. Por isso, a gente fez uma carta, quase que um manifesto, uma carta para alcançar o direito humano à alimentação adequada, com 19 medidas de nível do governo municipal, estadual e federal. A gente lançou essa carta e em menos de 24 horas tivemos 450 assinaturas de apoio, assinaturas de muito peso, inclusive. E a gente quer aqui agradecer para quem assinou, mas mais do que isso, pedir o apoio para a gente ampliar essa carta, ampliar esse debate e mostrar para a sociedade que é possível pensar em políticas públicas como restaurante popular, cozinha comunitária, que os agricultores familiares que produzem de forma agroecológica consigam manter a distribuição e a entrega dos alimentos para as comunidades que mais precisam, para que a gente consiga manter as ações de agricultura urbana, a renda mínima e básica para as comunidades, o corte do pagamento, pelo menos nos próximos três meses, das contas de água, luz e também de internet. A gente aqui tem medidas do qual a gente pode implementar, por exemplo, programas de aquisição de alimentos, o governo comprar dos agricultores que têm produção e distribuir nas comunidades. A gente pensar nos profissionais que estão se privando de poder estar em casa com suas famílias e estão precisando estar na linha de frente, como os profissionais da saúde, da assistência social, os profissionais da segurança pública, da limpeza urbana, os profissionais que estão aí nos equipamentos públicos ou nos equipamentos privados de abastecimento como as feiras e os supermercados. Fica aqui o nosso manifesto, o nosso pedido de apoio e mais do que isso, é uma questão humanitária. A fome e o acesso à alimentação não esperam. A gente tem que agir individualmente, coletivamente, mas o Estado tem que dar prioridade para essa política. É a política estruturante. Fica aqui, a gente vai ter que atravessar. E tudo aquilo que a gente sempre defendeu, essa política de abastecimento, de acesso à alimentação, chegou a hora dessa política ser implementada para esse grande período de crise. E pós o período que a gente está passando, ele vai ser mais necessário ainda, porque a gente vai vir com uma grande recessão econômica. E a base é o acesso e a garantia do direito à alimentação adequada. Valeu, galera!